Olá, internautas do 180 Graus, eu estou aqui, sou Luana Senna e estou aqui do lado dela, que é um dos grandes nomes da música piauiense, que está lançando o CD hoje à noite, um grande show aí, e veio aqui para divulgar a convite da gente do Portal 180 Graus, uma parceria com o canal Hoje. Bom, Soraya, o primeiro CD está lindo, a capa é belíssima mesmo. Eu queria que tu me falasse dos convidados que vão tocar contigo hoje à noite. Tá, Luana, eu quero desde já agradecer, né, desde já agradecer ao convite, né, para estar participando desse espaço tão bacana aí para os internautas. E é o primeiro CD, né, o primeiro filho, CD Sol, está aí para todo mundo escutar, e o lançamento é hoje, hoje, a partir das 22 horas, lá no Gira Mundo, sexta-feira hoje, dia 7, que todo mundo está pensando que é dia 8, mas não, é hoje mesmo, gente, dia 7 no Gira Mundo, a partir das 22 horas. Muita coisa boa vai rolar lá. Quem vai tocar contigo nesse show? Olha, é o seguinte, são 10 músicas, a gente vai estar com a banda base e também com os metais, o Luciano aqui, Santos, é o que vai fazer a direção musical do show, que está comandando todo mundo. Então, assim, eu não vou citar nomes para não esquecer o nome de ninguém, mas são 10 músicas, a gente vai fazer participações especiais também, Geraldo Brito, Luizão Paiva também vai participar, tocando algumas músicas, né, Karine Silveira. Então, assim, vai ser uma festa que o piauiense está esperando, quem gosta da música boa, quem sempre admirou meu trabalho, chegou a hora de mostrar, né, esse primeiro filho. Só o Pérez. E me diz o que vai ter no teu repertório, que a gente já te conhece, assim, por um repertório eclético, cheio de composições de piauiense. Hoje à noite, o que a gente pode esperar nesse repertório? A música do CD vai ter surpresa? Isso, assim, vai ter uma surpresinha, né, show, a gente tem que fazer um mistério, a gente tem que fazer surpresa, lógico. Mas, assim, eu quero deixar bem claro que esse show é um show especial do lançamento do CD. Então, assim, todas as músicas do CD a gente vai tocar lá e também deixar, fazer umas surpresas, né, como você mesmo disse. Eu iniciei minha carreira na noite, cantando em bazinhos, então a gente vai fazer uma surpresinha com o público lá, com certeza. Foi quanto tempo de produção, assim, em Soraya? É, na verdade, assim, a gente teve alguns obstáculos aí em questão de fechar local pra show, mas, assim, quando a gente decidiu realmente o local, a gente fez um mês e meio de produção. Mês e meio? Mês e meio, é. Eu queria que tu me falasse agora dessas parcerias musicais que tu tem, os compositores. As pessoas compõem pra ti, elas falam a música pensando, ó, se vai ficar bonito na voz dessa hora, ou é, como é que rola? Como é que flui isso? Ah, então, deixa eu te explicar. Uma coisa que é super complicada é essa questão de repertório, de escolher a música. Foi muito difícil, porque aqui no Piauí tem muitos compositores maravilhosos. E cada vez surgindo mais esses talentos que só brilhantam mais um CD como esse, que é um CD de intérprete, né. Mas eu tive que fazer um critério, eu tive que seguir um critério. E todos os compositores, o critério foi, são amigos, são pessoas que me acolheram desde o início da carreira. Então, pode ter certeza que quem escutar o CD, todos os compositores são pessoas que moram no meu coração, pessoas amigas. Então, a gente vai, uma música, né, vamos ouvir, uma palhinha do que vai vir aí hoje à noite. O que vocês vão tocar pra gente? A gente vai fazer a sósia com a minha noite, que é do amigo Machado Júnior, grande beijo, e que é o carro-chefe no CD. Vamos lá! Se a solidão me devora, e se não vou embora, saio por aí, os passos de quem eu nunca vi. Já não sou mais um nessa noite, já não tenho medo do açoite, eu posso dividir, minha solidão me seguir. Com todos os passos da rua, todos os olhos da lua, todo o querer. Com todos os desenganos, todos os pensos, todos os planos, pra me abastecer. E tudo pode acontecer, essa noite tem tudo pra dar e vender. Antes de amanhecer, eu quero ter você. Essa noite tem tudo pra dar e vender. Antes de amanhecer, eu quero ter você. Se a solidão me devora, e se não vou embora, saio por aí, nos passos de quem eu nunca vi. Já não sou mais um nessa noite, já não tenho medo do açoite, eu posso dividir, minha solidão me seguir. Com todos os passos da rua, todos os olhos da lua, todo o querer. Com todos os desenganos, todos os pesos, todos os planos, pra me abastecer. E tudo pode acontecer, essa noite tem tudo pra dar e vender. Antes de amanhecer, eu quero ter você. Essa noite tem tudo pra dar e vender. Antes de amanhecer, eu quero ter você. Que lindo! Então a gente volta já, já. Segundo volta!